E é isso aí, Jordelei, vamos falar então sobre cura e mediunidade, um assunto que eu acho que chama muita atenção das pessoas, principalmente nos dias de hoje, né, e como é que você desenvolve isso no dia a dia, tem um espaço físico, como é que é? Nós ainda não temos espaço físico, né, o apartamento onde eu moro aqui em Perdizes, na verdade, é de um amigo, amigo e irmão meu, né, eu até convidei ele para vir hoje aqui no podcast para a gente falar juntos sobre espiritualidade, mas aí ele não pôde, né, que é o Tiago, e o quarto, o apartamento dos dormitórios, o quarto que era da filha dele, inclusive, com papel de paredes de ursinho, de luvem, virou meu estúdio, então é lá que eu faço tudo, né, envolto da energia de um quarto muito bem preparado, com muito amor para uma criança, para a primogênita deles, e esse amor está impregnado lá naquele ambiente, e é graças a esse trabalho que a gente consegue manter uma estrutura muito bacana, claro que ainda é muito improvisado, por exemplo, agora eu juro, assim, que eu estava olhando aqui pensando, nossa, mas eu poderia ter caprichado mais, botar uma cortina, fazer um espaçozinho, assim, já estou com umas ideias novas para fazer no meu estúdio, não deixar um quarto amplo como ele está, mas lá que acontece todo o trabalho, dentro da minha casa, em um dos dormitórios. E, então, essa sintonia que você criou ali, você criou uma egrégora, né, porque, assim, eu acho que a melhor fonte de energia vem dessa energia da criança, né, da pureza, né, então eu acho que tem um motivo também para eu estar por ali, né? Tem sim, tem sim, tem sim, como tu falou, todo esse trabalho, na verdade, ele se começou há 20 anos atrás, foi exatamente junho de 2003, foi quando eu procurei, assim, desesperado, né, tinha saído da faculdade há dois anos, a vida profissional musical estava um caos, nada dava certo, já tinha tentado um suicídio mal sucedido, ainda bem, né, e aí foi em parede no centro espírita, quando eu vi aquela primeira vez uma manifestação de um médium acoplando um espírito, e tudo que o espírito falava, assim, era um puxão de orelha, né, ou melhor dizendo, era um chapéu que ele jogava e cabia todos na minha cabeça, e eu disse, ah, peraí, o que é isso? Porque eu era cético até então, e isso que, quando criança, eu via espiritualidade, né, e aí passou um tempo ali que a gente fica, entra no estado da aborrecência, né, e o estado da aborrecência é um caos, porque a gente vive a espiritualidade sem ver a espiritualidade, e vive a espiritualidade mais densa e mais tensa que se possa imaginar, hormônios aflorando, energia modificando, pensamentos a milhão, e a espiritualidade vem com tudo, assim, e ajuda a bagunçar, é isso, é o estado, né, e aí quando eu fui pra faculdade, eu me foquei no estudo completamente, era extremamente cético a tudo, abandonei religião, abandonei tudo, e era só trompete, a minha religião era o trompete, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, uma folguinha eu tava com o trompete na mão, e aí quando surgiu a espiritualidade, veio exatamente isso de novo, essa mesma sede que eu tinha pelo trompete, veio pela espiritualidade, que eu olhei, o que é isso, né, o médium que chegou, ele chegou piochado, bombacha, bota, faca na cintura, assim, exatamente gaúcho, raiz, e eu olhei, nossa, o cara, assim, né, grosso, grosso não no sentido de ignorante, mas a gente espera algo diferente, entende, aí o cara chegou, se ajoelhou, fez uma oração, levantou e falou aquilo lá, eu disse, peraí, o que é isso? E aí que eu comecei a estudar, eu queria devorar livros pra saber o que que era aquilo que estava lá, porque quando o espírito saiu, ele voltava a ser o gaúcho, né, e aí começou, poucos meses depois, eu já estava trabalhando como médium da casa, mas poucos, mas pouco mesmo, de quatro, cinco meses depois, já era presidente da casa, e aí foi, há três anos atrás, exatamente, um pouquinho mais, três anos e meio, agora, dia 14 de agosto, o Portal Pass completa três anos de existência, né, a primeira live, o marco, a pedra fundamental, só que começou a surgir ele, outubro ou novembro do ano anterior, que foi quando eu estava fazendo treinos de ciclismo, né, que eu estava vivendo, entrando de cabeça numa depressão, e aí, pra não deixar ela dominar, eu praticava muito esporte, e eu era um atleta amador, mas competia, e naquela manhã eu estava lá fazendo frio pra caramba em Santa Maria, fazendo cinco tiros de montanha, assim, subia, descia cinco vezes, estava acabado, e um espírito me incomodando o tempo todo, dizendo que ia me matar, que ia me matar, que ia me matar, que na cada curva ele ia me derrubar, e aí eu resolvi brigar com o espírito, que chega uma hora que algum vem, né, chega uma hora que algum vem, e aí tranquei com ele, disse, olha cara, pensa bem, se eu morrer agora, a gente vai estar frente a frente, aí a briga é bonita, aqui, tu tá lá e eu tô aqui, pense bem, e ele parou de falar comigo, aí nesse ponto veio o Eikenaz, na subida seguinte, e ele disse, meu filho, você precisa criar um veículo de transmissão online, e se o senhor fala um canal no YouTube, sim, procure Pedro Pavanel, que é o Pedro Pava, né, do canal do Pava, procure Pedro e Pedro vai te ajudar, né, e eu disse, tá, e o que a gente vai fazer? A gente vai gravar o livro dos espíritos, tá, tudo bem, terminou o pedal, cheguei lá, mandei um áudio, Pedro, o seguinte, e o Pedro sempre queria que eu tivesse o canal, e eu sempre neguei o Pedro, né, não, Pedro, para, isso aí não é pra mim, vocês estão loucos, e eu liguei pro Pedro e disse, Pedro, a gente precisa de um canal, assim, assim, o mentor pediu isso, 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 e ele disse, ah, vem aqui pra casa agora, a gente foi, já fez foto lá no estúdio dele, já fez tudo e já saí de lá com o canal pronto, gravei uma chamada, e aí levou de novembro, dezembro, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, foram nove meses pra sair a primeira live, e foi exatamente no momento em que tudo foi pro espaço, veio a pandemia, fechou todas as casas, e aí precisou desse centro espírita online, era assim que eu chamava, tá, começou palestras, atendimentos, as cirurgias espirituais uma vez por mês online, né, agora a gente tá com cirurgias espirituais duas vezes por semana online, né, toda segunda e toda sexta-feira tem cirurgias espirituais, e aí começou o movimento, Pedro e eu, Pedro e eu, Pedro e eu, e daqui um pouco foi chegando pessoas, chegando pessoas, três anos depois a gente tá com mais de 30 mil seguidores, e com mais de 130 voluntários no mundo inteiro trabalhando pelo Portal Paz. Aí esse ano começou, eu chamo de Portal Itinerante, que é quando as pessoas organizam, o senhor deleito pode vir fazer uma palestra e cirurgias aqui, a gente organiza um grupo de voluntários e vai pra aquela cidade e faz o trabalho lá naquela cidade, tudo organizado por eles. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo, pra você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando, um grande abraço.